Olá pessoal, é o professor Paulo Caetano e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como diagnosticar se duas retas R1 e R2 são paralelas ou são perpendiculares, tá certo? Então vou começar aqui, né? A partir de duas retas R1 e R2, dada por equações gerais, aonde o coeficiente angular da reta R1 eu estou assumindo que é um certo valor M1 e o termo independente da reta R1 é um certo valor K1. Estou aqui também assumindo que o coeficiente linear, o coeficiente angular da segunda reta, da reta R2, é um certo valor M2 e que o coeficiente linear, o termo independente da reta R2, é um certo valor K2. Vamos analisar primeiro a situação em que a reta R1 e R2 são paralelas, tá certo? Então o que tem que acontecer com esses coeficientes para que essas duas retas, né? Com o coeficiente M1, K1 e M2, K2, para que essas duas retas sejam paralelas. Para isso, eu vou então aqui no sistema de coordenadas do plano XY, eu vou construir aqui duas retas paralelas. Então vou construir aqui a minha reta R1 e vou construir uma reta R1 e aqui eu tenho a minha reta R1 e aqui eu tenho a minha reta R2. Correto, pessoal? Bom, como a gente já estudou, né? Já viu isso no vídeo sobre retas. Esse termo independente, o K1, significa o patamar aqui em que a reta R2 corta o eixo Y. E o K2 vai ser o patamar em que a reta R2 corta o eixo Y. Tá certo? Esses termos aqui, coeficientes angulares, significam exatamente o seguinte, se eu andar uma unidade dividida aqui na minha reta aqui na horizontal, quando que eu vou caminhar, subir ou descer na vertical. No caso da reta R1, é exatamente o coeficiente angular N1. Se eu ando 1, eu subo N1. Portanto, eu tenho aqui uma inclinação beta para essa minha reta. Ora, para que minha reta R1 seja paralela à reta R2, o mesmo tem que acontecer aqui também. Ou seja, se eu andar uma unidade dividida na horizontal a partir da reta de um ponto da reta do R2, eu vou subir aqui a minha quantidade N2, andando uma unidade de medida. Tá certo? Portanto, eu tenho aqui a mesma inclinação beta, já que essas retas são paralelas. Então, fica muito claro que a condição para que duas retas sejam paralelas é que os seus coeficientes angulares ou as suas inclinações sejam iguais. Então, eu tenho que ter aqui o valor do N1 igual ao valor do N2. Tá certo, pessoal? Então, a condição para que duas retas sejam paralelas é que o coeficiente angular das retas coincidam. É claro que se o termo independente K1 for diferente do termo independente K2, essas retas vão ser realmente paralelas. Agora, se o termo independente K1 for igual ao termo independente K2, essas retas vão ser coincidentes, vão coincidir. Bom, então aqui está a análise do caso da reta R1 ser paralela à reta R2. Vamos agora fazer análise do caso da reta R1 ser perpendicular à minha reta R2. Vamos determinar quais são as condições sobre os coeficientes M1 e M2, para que a gente tenha, então, duas retas perpendiculares. Então, vamos fazer aqui uma nova situação. Certo? Então, nessa nova situação, eu vou aqui construir um sistema de coordenadas. para poder medir as coordenadas de pontos do plano, tá certo? Então, para ter um sistema de coordenadas, lembrando, eu preciso ter uma origem, dois eixos perpendiculares e uma unidade de medida em cada eixo, tá certo? Agora eu vou colocar uma situação aqui, aonde eu tenho uma reta R1 e eu tenho agora uma reta R2 perpendicular à minha reta R1. Estou assumindo que a minha reta R1 tem equação dada por M1x mais K1 e a minha reta R2 tem equação dada por M2x mais K2. Eu estou interessado em saber o que acontece quais são as condições para que eu realmente tenha essa perpendicularidade. Tá certo, pessoal? Bom, para saber essa condição o que eu tenho que fazer, né, na verdade é o seguinte a partir desse ponto de interseção aqui eu vou andar uma unidade de medida 1 Então, estou andando uma unidade de medida 1 aqui Tá certo? Ora, se eu andar uma unidade de medida 1 significa que o meu M1 é esse valor, né, o quanto eu estou subindo para chegar na reta R1 e significa que o meu M2 é esse valor aqui é o quanto eu estou descendo para chegar na reta R2 Observe que, no caso aqui o valor M1 vai ser positivo e o valor M2 vai ser negativo Como eu não tenho tamanho negativo eu vou, então, colocar um sinal de menos aqui para representar que eu tenho uma quantidade negativa Tá certo? Bom, agora eu vou observar, né tudo isso do ponto de vista desse triângulo retângulo É um triângulo retângulo que possui um dos catetos como sendo esse tamanho o outro cateto como sendo esse tamanho e a hipotenusa como sendo esse outro tamanho aqui Então, do ponto de vista desse triângulo retângulo aqui, ó O que eu observo é o seguinte O 1 nada mais é do que a altura desse triângulo retângulo Certo? Então, a minha unidade de medida é a altura do triângulo retângulo Em todo triângulo retângulo eu vou até fazer esse desenho desse triângulo retângulo numa outra situação para vocês recordarem o que eu estou falando aqui Então, eu estou fazendo numa outra situação Tá certo? Então, vamos lá Bom, aqui eu tenho o triângulo retângulo aqui Aqui eu tenho a minha altura que vale 1 Tá certo? Aqui eu tenho o meu a minha inclinação em relação a primeira reta R1 Aqui eu tenho a inclinação em relação a reta R2 O sinal de menos é porque o N2 é o número negativo Então, para acertar o tamanho tem que colocar o sinal de menos E eu sei que nesse triângulo retângulo aí o que acontece é que a altura ao quadrado vai ser igual ao produto das projeções Então, vai ser o N1 que multiplica o menos N2 Então, como a minha altura mede 1 é claro que sai dessa relação dessa relação entre triângulos retângulos aí que o 1 vai ser igual a menos o produto de N1 por N2 Então, a condição que eu tenho que necessariamente ter para que duas retas sejam perpendiculares é que o produto N1 N2 das suas inclinações seja igual a menos 1 Ou a gente pode expressar isso como sendo a inclinação de uma das retas tem que ser igual a menos o inverso da inclinação da outra reta Essa é a condição que a gente tem que ter aí é uma condição necessária e suficiente para que duas retas sejam perpendiculares bom pessoal eu espero que vocês tenham entendido aí e até uma próxima Tchau 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 Tchau